Como esta noite fundará E o sol então rebrilhará Estou pensando em você Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se eu vou de a noite responder Onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós Sóis Onde estará o meu amor? Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai me trazer Onde estará o meu amor? Moza 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 Como esta noite fundará E o sol então rebrilhará Estou pensando em você Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder Onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós Sóis Onde estará o meu amor? Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai me trazer Onde estará o meu amor? Raio de sol vai me trazer Onde estará o meu amor? A voz da noite silenciar Raio de sol vai me trazer A voz da noite silenciar Raio de sol vai me trazer O que é isso?